Olá, o sonho da casa própria para quem vive em pequenos municípios. Cidades com população inferior a 50 mil habitantes têm até o dia 5 de abril para se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Marta Garski, gerente de projetos da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Tudo bem, Marta? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, agradeço o convite. Bom, para a gente começar então, quem é o público-alvo desse programa, dessa etapa do programa? É, veja bem, essa etapa que nós estamos vivendo agora é específica para os municípios com população até 50 mil habitantes. Então, esse é o momento dos municípios cadastrarem as suas propostas no site do Ministério das Cidades. Bom, o que é cadastrar a proposta? É colocar lá os seus projetos, cada município pode colocar duas propostas para que depois vai seguir, na sequência vai ter um processo de seleção. Bom, falando das famílias, qual seria o perfil das famílias que se encaixam nessa etapa agora do Minha Casa Minha Vida? É, veja bem, esta modalidade do programa Minha Casa Minha Vida que está aberta é especificamente para famílias que ganham até 1.600 reais. É a nossa mais baixa renda, né, e onde está concentrado o, inclusive, o déficit habitacional, né. Então, passado o momento da seleção, escolhida a proposta do município, aí ele, prefeito, vai indicar a família e aí vai ter que respeitar essa faixa de renda. Então, o que vai prevalecer é a faixa de renda para poder selecionar essas famílias. Exatamente, a faixa de renda é até 1.600 reais. E quantas famílias devem ser beneficiadas? Vocês têm esse cálculo, têm essa previsão? É, veja bem, assim, em primeiro lugar, este processo está aberto para esses municípios e esses municípios representam mais de 4.600 municípios brasileiros, né. Então, a gente tem uma expectativa aí de uma adesão grande, né, desses municípios. Passado esse período, os prefeitos, então, vão indicar as famílias. Serão 135 mil famílias beneficiadas, 135 mil unidades que serão selecionadas. Se a gente levar em consideração o déficit habitacional, que peso que essas famílias com renda até 1.600 reais têm nesse cálculo? É, gira em torno de algo, gira em torno de uns 70% do déficit habitacional. Isso aí, trabalhando em cima de dados já estimados do censo 2010, né, que ainda não está finalizado. É um percentual bem alto, né? É um percentual altíssimo, né. Por isso que a política habitacional e o próprio programa Minha Casa Minha Vida como um todo, né, não só nessa modalidade que a gente está conversando um pouco mais aqui, dos municípios de trabalho 50, o Minha Casa Minha Vida, ele tem uma prioridade imensa para essa faixa de renda. Hoje, do total do Minha Casa Minha Vida, dos 2 milhões de moradias, né, até 2014, 1.200.000, no mínimo, serão destinados a esta faixa de renda de 1.200.000. Bom, você já disse que o que vai prevalecer é o critério, né, da renda. Mas, por exemplo, a pessoa que tem, a família que tem número grande de filhos, isso também perda na hora da escolha? Ou é só a questão da renda mesmo? Não, não, veja bem. Bem, na indicação das famílias, quando a prefeitura vai fazer a indicação da família, ela tem que obedecer três critérios que a gente chama de critérios nacionais para indicação, que é mulher-chefe de família, tem prioridade, família oriunda de área de risco e família com pessoas com deficiência na família. Então, esses são critérios nacionais, que a gente chama de nacionais. Obrigatoriamente, o prefeito tem que respeitar e colocar esses critérios como critério de seleção. Ele pode colocar mais três critérios à escolha dele dentro do município e da sua realidade, tá? E a partir daí fazer a seleção de famílias. Bom, vamos falar um pouquinho então do programa, né? Como é que ele funciona? A gente só falou então de uma faixa etária, né, de quem ganha até R$ 1.600,00. Mas, no geral, como é que o Minha Casa Minha Vida funciona? A divisão do Minha Casa Minha Vida, acho que a maneira mais fácil de entendimento, é realmente o corte de renda. Até R$ 1.600,00, então a gente tem esta modalidade que eu te falei, que nós estamos conversando, abaixo de 50 mil habitantes, os municípios cadastram a proposta no site, e nós temos os municípios acima desse quantitativo de habitantes, acima de 50 mil, que eles apresentam, aí não é necessariamente as prefeituras, as empresas de construção civil, apresentam projetos junto à Caixa Federal e ao Banco do Brasil, tá? E aí são projetos maiores, empreendimentos maiores, os municípios são maiores, podem ser empreendimentos maiores, e no final, quando os empreendimentos estão finalizando obra, também a prefeitura faz a indicação da demanda, tá? Observados os mesmos critérios que eu comentei com você antes, né? Mulher-chefe de família, morador de área de risco e famílias com pessoas de deficiência. Acima dessa renda de R$ 1.600,00, entra o subsídio ao financiamento habitacional. Então, aí a pessoa via um imóvel no mercado, se dirige à Caixa de Conselho Federal ou ao Banco do Brasil, pede um financiamento e ela tem uma parcela de subsídio no seu imóvel, no valor do imóvel que ela quer comprar. No caso do Minha Casa Minha Vida, na faixa de renda até R$ 1.600,00, essa família vai pagar pela casa ou é o governo quem vai bancar? É, olha só, voltando aos municípios abaixo de R$ 50.000,00 que a gente está conversando, o valor da subvenção, do subsídio que o governo vai disponibilizar para cada unidade habitacional será de R$ 28.500,00, para construir a casa. A prefeitura necessariamente vai ter que fazer a doação do terreno para construir essa casa. Esta é a contrapartida oferecida pela prefeitura e que a gente exige, tá? E o nosso recurso é de R$ 28.000,00 por família ou por casa, que mesma coisa. E as famílias não pagarão nada, tá? Municípios abaixo de R$ 50.000,00, as famílias não pagam prestação. Como é que tem sido a procura, né? O prazo se encerra agora 5 de abril, né? É, a gente já está com volume de em torno de 3 mil municípios já, com proposta cadastrada. É uma coisa boa, quer dizer, temos aí alguns dias, ainda faltam em torno de 1.000, 1.500 municípios, digamos, supondo que cada um faça cadastramento de uma proposta. E uma coisa que eu não falei, mas que é importante, municípios até 15 mil habitantes vão ser selecionados com projetos com 30 casas, até dois projetos com 30. Entre 15 mil habitantes e 50 mil habitantes, aí são 60 unidades habitacionais por município. Bom, quando você fala em unidade habitacional, o que tem sido a preferência? Casa, apartamentos, né? Como é que tem sido essa escolha aí entre os municípios? Quem é que determina essa escolha? É, avisa bem, olhando historicamente o Minha Casa Minha Vida, que começou em 2009, hoje você olha os dados estatísticos, metade casa, metade apartamento, a produção habitacional. Ou entregue, ou que está em obra, mantém esse percentual. Agora, município pequeno tem uma preferência pelo empreendimento horizontal, que são as casas, né? Um pouco da cultura das famílias, cidades pequenas, né? Que moram mais em casa, creio eu. Bom, o orçamento do Ministério das Cidades, né, para esse programa, né? Quanto é que está sendo destinado? É, olha só, essa modalidade aí que está, os municípios abaixo de 50, isso aí vai gerar em torno de uns 4 bilhões de reais para suprir essa 135 mil unidades que a gente pretende, né, começar a produzir. Então é só nessa etapa, não é isso? Só nessa etapa, só nessa etapa. Essa modalidade a gente já tem contratado em municípios abaixo de 50 mil, 190 mil unidades habitacionais, só em municípios. Então, soma-se a 190 mil, essa 135, né? Então é uma quantidade relevante, né? Para esses municípios. Agora, Marta, além de realizar o sonho da casa própria, nesse programa também é importante porque ele movimenta a economia, não é isso? Gera emprego? É, realmente, assim, nós já temos alguns indicadores que já demonstram, né? A importância, o setor da construção civil sempre foi muito importante, né? Na economia, em termos de geração de emprego principalmente. E dados do Minha Casa Minha Vida, nós estamos tentando fazer estudos para tentar ver a representatividade isolada, né, do Minha Casa nesses resultados da economia. Tanto no emprego, né? Enfim, mas são extremamente relevantes, com certeza. Bom, queria que você explicasse melhor o papel das prefeituras nesse processo. As prefeituras são fundamentais, né, para o Minha Casa Minha Vida chegar até o município, né? É, exatamente. O papel da prefeitura, ele é extremamente importante, não só no que, diretamente, na modalidade que a gente está falando, que são os municípios menores e que a prefeitura necessariamente tem que doar o terreno. Tem uma outra participação do poder público local que extrapola o tamanho do município, né? Que é a sua participação com os equipamentos públicos, com o transporte, com a infraestrutura necessária para atender aquelas famílias, que muitas vezes estão saindo de um lugar onde o filho está na escola, né, o posto de saúde está mais próximo e que a prefeitura precisa fazer um investimento ali para levar uma escola adequada, uma creche também, né, para aquela população, transporte. Então, o papel da prefeitura tem sido, tem sido, assim, extremamente importante, a gente tem estreitado esse relacionamento, tá? A Secretaria de Deputação tem se empenhado, o Ministério das Cidades como um todo, para trazer realmente o poder público, para... Porque não é só a casa, né? É tudo, né? É o bem-estar, é... É, não adianta você transferir a família para uma região que não tem nada, né? Que não tem nada, exatamente. Por mais que ela necessite da casa, ela tem filhos na escola, tem a questão de saúde, né? E isso tudo é pensado pela prefeitura. Ela que tem que pensar nessa parte da infraestrutura. É, hoje, quando nós contratamos um empreendimento, a prefeitura faz, juntamente com a instituição financeira, uma coisa que nós chamamos de matriz de responsabilidade. Nessa matriz de responsabilidade, é feito um mapeamento com o banco e os técnicos da prefeitura de todas essas necessidades. Muitas vezes, já existe uma escola próxima, o prefeito vai colocar um transporte, resolve. Então, esse mapeamento é feito antes da contratação, tá? Justamente para que o empreendimento nasça, né? Com uma perspectiva, ou que vai ser ampliada uma escola, ou que vai ser feita uma creche, ou que já tem. Então, estamos buscando cada vez mais tratar, neste momento, no momento da contratação da obra da unidade habitacional. Bom, eu queria que você desse o passo a passo. O município se inscreve, apresenta o projeto, ele é selecionado, aí depois ele vai selecionar a família. Eu queria saber o seguinte, qual é o prazo para a família ter a chave da casa em mãos? Veja bem, vamos pegar como exemplo esse processo que está aberto, né? Então, ficará aberto as inscrições das prefeituras até o dia 5. Teremos uns 30 dias, vamos dizer, para a seleção do município, selecionar o projeto e o município eleito, tá? Em paralelo, faremos uma oferta pública para escolher qual instituição financeira que poderá, junto com a prefeitura, fazer essa intermediação do recurso, fazer chegar junto com a prefeitura e estruturar a operação da construção das casas. Que a gente chama de oferta pública, tá? Em paralelo. Escolhidos agentes financeiros, instituições financeiras, podem ser Coabes, companhias de habitação, elas vão procurar esses municípios eleitos, que estarão lá no nosso site divulgado, né? Procura o município, fecha o acordo, vai verificar o terreno, as condições do terreno da execução, que o prefeito apontou na proposta, né? Para a execução das casas e, neste momento, já solicita o prefeito a relação das famílias, que ele vai indicar. Antes de começar a construção das casas, a prefeitura já indica o nome dos beneficiados, tá? Porque esta modalidade é uma modalidade que a gente chama e fala que é um subsídio à família. Então, a obra, ela já nasce com o beneficiário, né? As casas começam a ser edificadas para aquela família, ok? Não é um processo que indica no final, é antes. Então, a família pode acompanhar? Ela pode acompanhar, ela já está sabendo que aquela casa será dela desde o início, tá? E o prazo, o nosso prazo de obra, que a gente coloca como limite máximo, 18 meses, né? Às vezes fica pronto antes, depende muito da eficiência, enfim, ali da empresa que vai fazer, tá? Mas o prazo de obra é de 18 meses. Passar dessa fase, legaliza, habite-se e a família recebe a chave. E já pode morar, né? E já pode morar. Bom, só para a gente reforçar, então, as prefeituras interessadas, elas têm que entrar no site do Ministério das Cidades e fazer a sua inscrição. Fazer a sua inscrição, lembrete, a prefeitura que por acaso perdeu ou não tem a senha para este acesso, essa senha é obtida numa agência da Caixa, ou do município, ou de uma agência próxima, que é a agência de relacionamento, provavelmente, da prefeitura. A Caixa está prestando esse serviço para a gente, tá? Você pode ir lá e procurar. Tá certo, Márcia, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto